Mais um Estado americano barra o ex-presidente Donald Trump das primárias. Desta vez foi no Maine. A secretária de Estado, Shana Belowse, se tornou a primeira autoridade eleitoral a agir unilateralmente, enquanto a Suprema Corte dos Estados Unidos vai decidir se Trump continua elegível para retornar à Casa Branca. Ao justificar a decisão, ela disse que está consciente que nenhum secretário havia impedido um candidato de concorrer com base na 14ª emenda. Mas também tem consciência que nenhum candidato presidencial tinha se envolvido em insurreição se referindo à invasão do Capitólio em janeiro de 2021. É o segundo Estado a vetar o ex-presidente das primárias do Partido Republicano, seguindo a decisão do Colorado. Deu uma...